Olá pessoal, eu estou fazendo um vídeo para vocês aqui, para mostrar para vocês a minha Orquídea Cristata Cológena. Olha, vale lembrar, explicar para vocês gente, para vocês entenderem. Eu resolvi fazer um vídeo, não ia fazer, mas resolvi fazer para mostrar para vocês. Ela estava plantada nesse vaso cuia, quando eu comprei. Olha o substrato aqui, o substrato dela estava com musgo, apodreceu tudo musgo, só que o substrato aqui também, ele contém casca de macadâmia. Olha bem como é resistente a casca de macadâmia. Tudo misturado, casca de macadâmia, tem aqui também pó de carvão, tudo misturado. Tem a caqueira também aqui, entendeu? E um substrato bom, bom, excelente, não tem o que falar. Só que tem um porém, o musgo, ele veio apodrecer. Olha aqui, olha o resíduo do musgo aqui. Ele veio apodrecer porque ficou por baixo, beleza, tudo bem. Até então, beleza. Essa planta faz tempo que eu tenho ela. Ela cresceu, até inclusive ela estava tão bonita aqui, que eu até deixei, beleza. Deixei para ficar. E ela floresceu, olha o quanto tinha que ela cresceu. Entendeu? E ela cresceu. Cresceu bastante. E o substrato foi ficando fraco. E eu adubei também, claro, sempre adubando. Ficou meio assim, né? Então eu resolvi deixar ela meio deixar ela meio do lado e já aproveitar e replantar. Então hoje eu tive um tempo de fazer uma replantação dela. Ou seja, eu já tirei do vaso, ela estava nesse vaso cunho. Estava nesse vaso cunho assim. E eu comprei ela mudinha, pequenininha. Comprei no Ceasa. Comprei em Campinas. Ceasa de Campinas. Está entendendo? Então agora eu vou replantar ela. Vocês vão ver aí. Vou fazer uns cortes também. Só que é o seguinte. Vou replantar, vou trocar o substrato. Trocar um substrato novo. E vou tirar uns cortes também aqui. Fazer uns cortes aí. Vou dar um talento. Entendeu? Porque ela está bonita ainda. O musgo que está aqui, olha. Tirei bem os musgos aqui, olha. É bom tirar bem, deixar bem solto mesmo. Eu não vou mexer muito nela. Eu vou fazer uns cortes. E vale lembrar que depois eu vou dar um... Depois que eu fizer o corte, que eu replantar tudo. Daí eu venho com fungicida. Venho com fungicida para eliminar qualquer coisa, né? Entendeu? Por via das dúvidas. Mas até então, os bulbinhos aqui dela, esse aqui, olha. Está meio... Olha, esse aqui eu vou descartar esse bulbinho aqui, olha. Esse aqui eu já descarto. Entendeu? O bulbo que está meio... Mas ele... Eu vou fazer umas mudas dele e vocês vão ver aí. Então vamos seguir o vídeo aí. Vou fazer os cortes agora. Entendeu? Já limpei a minha tesourinha aqui também. Esterilizei. Ela bem esterilizadinha. A importância da esterilização, viu? E vamos fazer os cortes. Depois vamos... Depois que eu vou replantar tudo. Daí já vem com enraizador e fungicida. Então vamos... Vamos seguir o vídeo então. Olha o brotinho aqui, olha. Essa aqui é mudinha que está saindo. Essa aqui, olha. É uma mudinha boa para tirar, para fazer muda. Isso aqui. É bom fazer as mudas para salientar para vocês. Nunca façam mudas com um bulbo ou dois bulbo. Quanto mais bulbo tiver, olha. Aqui já é uma muda aqui, olha. Pegar aqui, olha. É uma muda. Quanto mais bulbo, melhor para fazer muda. Porque tem mais força. Inclusive, essa aqui é uma muda excelente. Por que excelente? Ela já está com blotação aqui. Olha bem. Olha a blotação dela aqui. Então é uma muda excelente. Aqui, olha. E tem mais aqui, olha. Então ela vai ramificando. E o bom de plantar também, é bom plantar assim, tipo um entoco de madeira. Uma madeira aqui com musgo, tudo certinho. Imitando a natureza. Entendeu? Claro que daí você tem que regar sempre também. É bom para fazer aquele coquedama também. Pegar musgo, comprar musgo e fazer um coquedama. É muito bom também plantar. E também para plantar também, é bom plantar no vaso de barro, por causa dos furos. Para as raízes respirar. E em placa também. Em placa. Em placa de... Pode inventar uma placa aí, mas dentro que a madeira ela esteja esterilizada. Uma madeira bem resistente mesmo com musgo. Entendeu? Madeira verde não. Madeira que tem... Como é que fala o nome do negócio mesmo? Fugiu o nome agora aqui. Fugiu. Fugiu o nome aqui, mas eu coloco na descrição aí. Tá entendendo? Então tem que tomar cuidado para esterilizar bem o substrato. Casca de pino, tomar cuidado com casca de pino. Entendeu? Então é bom esterilizar. Esterilizar bem mesmo casca de pino. Tomar cuidado com a casca de pino também aí. Para vocês usarem. Tem que estar muito bem esterilizada e preparada, polida. Porque tem... Tirar essas folhinhas secas. Olha, esse aqui, ó. Também está... Ó. Já era. Aqui é uma muda. Aqui pode cortar uma muda. Pode despregar aqui, ó. Olha, ó. Olha uma muda aqui, ó. Uma muda. Pode tirar isso aqui, ó. Olha, ó. Olha que mudinha chique, ó. Uma mudinha. Beleza. Separa aqui. Aqui também é outra muda. Esse bulbinho dá para deixar. Esse bulbinho, ó. Olha, tem um bulbinho saindo outra muda também aqui, ó. Esse aqui, ó. Vai dar excelente. Só tirar aqui os... As palinhas secas aqui. Entendeu? Pode ver que ele está bem... Só por um arraizador, beleza. Duas muda. Ó. Esse aqui já está com um brotinho já. Essa mudinha, ó. Olha quantos brotinhos aqui, ó. Olha. Olha a mudinha excelente também aqui, ó. Olha, ó. Olha que mudinha chique também, ó. Tira aqui, ó. As folhinhas secas que estão... Olha lá. Beleza. Essa aqui eu vou deixar. Essa aqui não está. Essa aqui eu vou deixar. Essa aqui eu não vou mexer, não. Só vou tirar essa aqui que está solta. Que é muda aqui. Soltou mesmo aí, ó. A outra mudinha aqui, ó. Olha que legal. Outra mudinha. Aqui também... Aqui eu só vou limpar ela. Só tirar. Ó, os bulbos aqui está bom. Eu vou deixar os bulbos. Eu não vou descartar esses bulbos, não. Por quê? Porque ele ajuda. Ele contém... Contém... Contém água. É o bulbo que... Só vou tirar esse aqui, só. Olha, já despregou. Outra muda aqui também, aqui, ó. Beleza. Olha, esse aqui eu vou deixar. Essa muda com tudo aqui, ó. Olha aqui, ó. Essa aqui eu vou deixar. Olha a mudona chique também, ó. Tirar essas raiz secas aí, ó. Replantar tudo de novo. É, a seleção aqui é importante, viu. Aqui está bom, está bom. Isso aqui apodreceu. Vou colocar um substrato novo. Preparar o vasinho. Essa aqui eu vou deixar. Deixar como uma atriz isso aqui. Beleza. Beleza. Então, pessoal, agora, né? Vamos plantar a planta. Esse vaso maior aqui, que eu vou plantar a minha matriz. Vou plantar. Olha, o que eu vou fazer aqui para fixar a planta. Bem fixado. Vou passar aqui no furo, aqui, ó. Aqui só tem um furo, só. Esse outro vaso aqui. Ai, na verdade, tem três furos. E esse vaso está deixando a desejar. Só tem um furo embaixo. Mas tudo bem. Eu vou passar aqui daí, ó. Vou passar aqui nesse furo aqui. Vai dar certo também. Entendeu? Só que ele vai ficar para fora aqui, né? Não vai... Olha, ele vai passar aqui. Ó, deixa ele assim, ó. Entendeu? Beleza. Agora, nós vamos com o substrato agora. O substrato é o seguinte. Deixa eu mostrar para vocês. Esse substrato aqui. Olha aqui. Esse aqui é o que foi retirado. Esse aqui é substrato esterilizado já. Quando tem casca de pino, pó de carvão, macadâmia. E também, isso aqui, ó. Essas caqueiras. Bão também, ó. Caqueira é bom. Chique. Entendeu? Olha que substrato. Entendeu? E eu vou pegar um adubo também. Vou pegar já. Eu já vou mostrar para vocês uma porção de adubo que eu vou fazer. com para enchimento também, para ajudar aqui. Eu vou pegar e já vou acrescentar também. Entendeu? Então, vamos lá, então. Olha, isso aqui, ó. Olha o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Torta de mamona. Tá entendendo? Não pode pôr muito, muito. É uma porçãozinha que eu vou misturar junto com o substrato. Tá entendendo? Então, como já está passada a linha aqui. Agora, eu vou pegar essa porção aqui, assim, ó. Eu vou pegar essa porção aqui. E depois eu repranto de novo. O bom é que ela vai enraizar agora. Ela vai ser um monte de brotação. E as raízes vão se aprofundar nesse substrato aqui. Daí os brotinhos que saem para cá. Ela vai, ela vai ficar tipo uma pendente. Tá entendendo? Uma orquídea pendente. Daí ela vai florescer bem. Entendeu? Então, agora é o seguinte. Faz isso aqui agora. Para fixar. Para amarrar aqui, ó. Para amarrar ela bem. Isso aqui tem que estar bem fixado mesmo. Orquídea não pode deixar solta, viu? Colocar assim e deixar solta. Então, tem que fixar bem mesmo. Aí, ó. Fixou bem. Vamos ver se eu passo outra aqui também. Aí, ó. Fixou bem, ó. Amarrando assim, fixa para caramba. Ó, contigo. Ficou bem fixadinha, gente. Olha. Chique, né? Agora eu vou plantar. Essa aqui, né? Ó. Essa aqui é a belezinha. Pode deixar do lado aqui, assim, ó. Ele vai enraizar também. Entendeu? O importante é fixar a planta. Agora, depois eu já vou pôr o fungicida para... Com o raizador, tudo certinho. Para poder a planta ficar chique. Para ela... E não pôr no sol, viu? Não deixa ela pegar no sol. Deixa ela na sombra. Por um bom tempinho, assim. Para ela começar a sair as brotações novas dela. Entendeu? A hora que começar a brotar. Que ela começar a enraizar. Daí vai pôr devagar no sol. Para pegar um pouquinho de sol. Ou seja, deixa na sombra com bastante luz indireta. Entendeu? Então, beleza. Então, pessoal. Já está replantado. Certinho. Fixado. Tudo certinho no substrato. Agora, vamos sim. Vou passar um fungicida agora com adubação com vitamina B. Para ajudar no rezar mesmo. Estamos aqui para o pulverizador. E vamos lá. Olha. O pulverizador. E vamos lá. O pulverizador. Sous-titrage Société Radio-Canada Legenda Adriana Zanotto